O que é que tá comandando os madelão de São Paulo na paredão? O que é que tá comandando os madelão de São Paulo na paredão? O que é que tá comandando os madelão? O que é que tá comandando os madelão? O que é que tá comandando os madelão de São Paulo na paredão? O que é que tá comandando os madelão? O que é que tá comandando os madelão de São Paulo na paredão? O que é que tá comandando os madelão? 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 O que é que tá comandando os madelão?